Fala galera, beleza? Eu sou o Nando, começando mais um vídeo de voo de drone aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo que a gente tá fazendo aqui no CPA, Clube Piracicabana de Aeromodelismo. A gente recebeu um convite e veio passar uma tarde aqui com o pessoal. Então vamos pra mais um voo, vamos brincar, vamos se divertir, que hoje o dia tá bem legal. Vamos colocar aqui já no modo manual e já sair fazendo umas manobras. A gente tá aprendendo ainda, né? Esse drone a gente pegou há bem pouco tempo. Então vamos se divertir aí e brincar um pouquinho com ele. Partiu! Passando então pro modo manual. Drone liberado e agora só ser feliz. Rollzinho. Aqui a pista de aeromodelismo, N modelismo, puxar o looping. Infelizmente, né? Temos essa torre aqui perto do clube. Isso aí atrapalha bastante aí os voos da galera. Também tem um local ali que os aeromodelos perdem o sinal. Então, não sei porque isso aí foi autorizado a ser colocado aí, mas infelizmente temos essa presença aí dessa torre. Mais um hall. Terminando a pista aqui de aero, a gente tinha uma pista de automodelismo on-hold. A gente, quem é antigo do canal, já viu ali. A gente já brincou muito com o carrinho ali. Galera, só vou dar uma olhadinha ali atrás da pista. Porque o pessoal tá pedindo pra mim ali fazer umas imagens com o drone. Porque plantaram ali umas árvores, tem uma vegetação ali que não era pra estar ali. Então, eles querem dar uma olhadinha ali e ver até onde que dá pra tirar. Isso aí não é do local, né? Foi plantado depois. Então, o pessoal quer que eu dê uma pairada aqui pra dar uma olhada. Mas eu já vou continuar aqui o nosso voo, beleza? Infelizmente ali as árvores cresceram bastante. E tá atrapalhando bastante os aviões. Bom, voltando aqui então pro modo manual. E drone liberado. Partiu. Mais um looping. Como eu comentei ali, a pista on-hold, que está toda abandonada. Temos aqui desse lado a pista off-hold. Da galera então que brinca com os automodelos na terra. Essa pista tá bem legal. É bem conhecida aqui no estado de São Paulo. Ficou uma pista muito bem feita. Tá bem interessante. Quem quiser vir correr aqui com o pessoal é muito bem-vindo, tá? É legal voar assim com o drone porque a gente ali voando normal não tem noção do que tem a nossa volta, né? A gente tem uma visão bem restrita. Voando assim com o drone é sensacional. A gente vê as empresas, como que é aí o local. Então, passamos aí, fizemos um rasante. Demos 135 km por hora. E o drone grita, hein? É gostoso fazer esse voo, hein? Vamos fazer mais uma passagem. Não tão rápido agora. Vamos mais de boa. Esse bairro aqui atrás, no meio à esquerda aí do vídeo, né? Um bairro de indústria. Um bairro industrial. Então, tem bastante filme em casa mesmo. Acho que nem chega a ter. É mais... É mais filme. Galera, vamos fazer uma loucurinha aqui. Vamos virar de ponta cabeça e trazer ele em queda livre. Bora lá? Virou. Queda livre, hein? Olha isso! Olha isso! Looping. É, para quem fala que drone não dá emoção, eu pensava isso também, viu? Mas olha... Ser sincero para vocês, esse negócio dá até tremedeira aqui no piloto, viu? Mais um rasante rápido. Opa! O que foi aquilo? Quase tivemos um bird strike. Quase batemos ali numa... Não sei se era um passarinho, uma pomba, ou o que era. Vocês viram? Se não viu, pausa aí o vídeo, volta um pouquinho e vocês vão ver. Quase deu uns aí com o drone no meio do passarinho. Olha a pista foda. É, se tivesse batido ali, já era drone, já era passarinho, já era tudo, hein? Nossa! Vou parar um pouquinho. Gente, olha a situação que está a pistinha que a gente brincava aqui, a pistinha on-road. Foi feito um projeto em cima dessa pista. Desculpa aí quem fez, mas o projeto mais burro que já foi feito aí, tentaram fazer uma pista mista entre um road e um off-road. Sei lá que caramba que fizeram ali destruíram a pista. E esse aí, eu não vou poupar a palavra não, porque que projeto mais burro que foi feito. A gente brincava tanto ali, agora ninguém nunca usou aquilo ali. Parece que fizeram pra arrancar a gente dali, quando a gente brincava. Mas, né, isso aí faz tempo, já acho que faz uns, sei lá, uns oito anos que está ali. Gente, assim, eu perdi uma pista on-road de Piracicaba. Isso aí, eu falei, até, se eu não me conformo, o que que fizeram com a pistinha lá, destruíram a nossa pista. Não sei como que o clube aprovou fazer uma tranqueira dessa. Mas, enfim, né, galera. Bom, vou trazendo aqui o drone pra pouso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. Logo a gente vai fazer mais voos como esse aqui. Deu azar que agora o sol escondeu, né, entre aspas, está nublado. E a imagem não saiu tão bonita, como eu queria que tivesse saído. Mas nos próximos vídeos aí, tomara que o solzão esteja estralando, pra imagem ficar bem legal. Então, se gostou, deixa o like, se não quiser perder o próximo vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo. Falou, valeu, é nóis e fui!